O Goiânia iniciou a preparação para a divisão de acesso Será a décima participação seguida do clube na competição Ano passado ficou bem perto de voltar elite Foi eliminado pelo Grêmio Anápolis Que era comandado pelo atual técnico do Goiânia Premia realmente a equipe que fizer a melhor campanha Você não entra naquela situação de você chegar numa semifinal, no mata-mata Mesmo você tendo a melhor campanha e de repente não conseguir o acesso à primeira divisão Então é um regulamento correto Até porque o grande objetivo da divisão de acesso é buscar o acesso à primeira divisão O elenco de 2018 conta com jogadores que se destacaram no futebol goiano recentemente Como o goleiro Márcio, que conquistou vários títulos pelo Atlético E o atacante Robert, que teve uma boa passagem pela Aparecidência Experiência conta para ser titular, mas não é tudo Eu sempre falo, claro que a gente tem a ideia da equipe já O Robson, o Mirita, o Bruno Henrique, o Leandro Bolhões, o Caio Inker, o Robert O Iago, o Amaral também que voltou conosco, estava comigo no Grêmio Anápolis e fez um grande campeonato Então quem tiver melhor joga Claro que esses atletas têm uma prioridade pela história que tem E até porque eles gostam de ser cobrados Enquanto isso, o diretor de futebol, Alexandre Godói, busca mais reforços para o elenco O elenco está praticamente fechado, alguns jogadores faltam chegar ainda, estão disputando campeonatos fora de Goiânia Tocantins, Brasília, então se precisar vamos contratar mais A estreia do Goiânia será no dia 22 de julho Fora de casa, contra o América de Morrinhos, no estádio João Vilela Um clássico do futebol goiano, hein? Dois times muito tradicionais América de Morrinhos e Goiânia Do Junqueira lá Do Hélio Junqueira Mas não é mais, não, né? Não, o Junqueira já até nos deixou há muito tempo, né? Já? O Hélio já Isso, mas quem toma lá é da família, quem toma lá é o Newton, o Newton Filho dele Junqueira Até o ano passado, não sei agora O Edson Júnior foi citando os jogadores ali, ficou bom esse time? É, tem jogadores Tão cinco Uai, Humberto, você tá pegando cinco caras que esses dias foram vice-campeões da parecidência aqui, uai Mirita Robson Leandro Bulhões esses dias jogou no Vila Robert O Robert Ó, só de ter o Márcio lá atrás já é uma garantia, né? Você acha? Já é uma garantia Não só para o Goiânia, mas o Goiânia é a hora que o adversário vai encarar Peraí, se tiver que ter o Márcio do outro lado, goleiraço Pra divisão de acesso Pra divisão de acesso É um reforço muito grande, o Márcio Mas eu ainda acho pouco Acho que o Goiânia precisa melhorar o seu elenco Na teoria tá precisando melhorar Imagina na prática a hora que a bola rolar Porque o interior tá reforçando aí, ó O Goiânia tá vindo uma potência aí também O crack da mesma forma Ah, sobe em quatro? Sobe em quatro Mas abre o olho, Goiânia Tô achando time desse time aí Não, tá certo, Humberto Era isso mesmo Tem equipes aí do interior O Jataiense também O Jataiense contratou hoje o técnico Vem lá do Mirassol Aúl Cabral Vai entrar forte também Santa Helena, Júnior Pesão Pra lembrar, 2010 É, então Os times que vão Vai ser O problema é se tem fôlego Trindade com o time bem arrumado Que é o time da casa O problema desses times aí Se tem fôlego no final O time da casa O Trindade É o final O campeonato começa Dois meses depois e acabou É Rubinho o treinador do Trindade? Rubinho Não sei Tem que ver o fôlego aqui, ó É, né? Viu metal Faz me rir Eu não sei E se o crack entrar com o Adib Na prefeitura E soltar uma verba Vem fora Era ele já O Adib Liberou a verba da prefeitura O Ministério Público de Catalanha Que tá vetando Que é algo em torno de 300 mil por mês Três meses de campeonato Quase um milhão de reais Verba de prefeitura Esquece o crack Pois é Mas até a informação É que o Adib Vai dar uns pulos de lá Porque o Catalão Tem muita indústria É isso aí